Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos! Chegamos à nossa webaula de número 4. É, meu querido, tenho certeza que você está aproveitando demais esse conteúdo. Olha, chegamos até aqui, eu tenho certeza que você também está dando continuidade ao curso da melhor maneira possível. Você que é aluno de gestão comercial, você que é aluno de gestão pública, você que está assistindo aqui no nosso canal do YouTube, é o canal do YouTube do Instituto Federal de Rondônia, tem todas as nossas aulas gravadas para você, para você aprender. É, meu querido, então fica muito à vontade, aconchega-se aí no seu sofá, na sua cadeirinha, no seu escritório, na sua cama, só não pode dormir, porque a aula do professor Alberto Viana está começando nesse momento. Nós já passamos três aulas lá que nós falamos de várias teorias administrativas, de várias teorias que trouxeram resultados e ainda trazem a sua essência moderna nas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, nos dias de hoje, não é verdade? E aí você começa a se perguntar, mas professor, todas elas têm relação? Tem, todas elas, se você analisar na modernidade, no mundo contemporâneo, você vai ver algum traço de alguma teoria passada, inclusive que nós já falamos aqui, seja ela científica, clássica, burocrática, teoria sociotécnica, várias teorias neoclássicas que falamos, inclusive na aula passada, e hoje nós vamos ver mais duas que vão se complementando e trazendo ainda mais sentido a tudo aquilo que você vem aprendendo, a tudo aquilo que você vem acompanhando. Coloca na tela aí que eu quero te mostrar o que nós vamos trabalhar hoje, meu querido. Olha só lá, vamos falar da teoria contingencial e também da teoria do desenvolvimento organizacional. E aí eu trouxe aquela linha do tempo para você não se perder, né? Falamos de todas essas teorias até agora e hoje nós vamos falar nessa web aula 4, a teoria do desenvolvimento organizacional e a teoria da contingência ou teoria contingencial. Está acabando em nosso conteúdo, pelo amor de Deus, professor. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer as teorias, que nós já falamos agora há pouco, entender a importância delas para as organizações com fins públicos ou privados, tá bom? Entender a continuidade do processo teórico, destas teorias, tá bom? Para o desenvolvimento das organizações públicas e privadas. Vamos contextualizar cada uma delas para que você entenda da melhor maneira. Qual é a teoria do desenvolvimento organizacional ou do DO, tá? Pensamento voltado para as pessoas como foco principal e não somente para as técnicas em si, igual nós já vimos falando nas anteriores. Então, elas vão se complementando. E também a teoria contingencial, que preconiza a ideia de que o quê? Há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização. Vem aqui. O que nós estamos vivendo atualmente? Você com certeza está se perguntando. Será que tudo isso que está se passando no mundo afeta as organizações? Com certeza. Tudo afeta as organizações. Tudo, tá? É lógico, de forma positiva pode ser de forma negativa. Teve empresas aí que se viram no momento de mudança, mas essa mudança veio para melhorar. Mas não vou adiantar não. Vamos seguindo aqui. Olha só. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, pensamento voltado para as pessoas como foco principal. Por isso que é desenvolvimento organizacional, tá bom? E não somente as técnicas em si. Quem faz parte das organizações? É lembrando lá da nossa webaula 1, as pessoas são quem formam as organizações. Duas ou mais pessoas com objetivos comuns, tá? Elas formam as organizações. Então, são as pessoas que formam e é por meio delas que os resultados são alcançados. De nada adianta pensar em técnicas, procedimentos, se as pessoas que vão executá-los não estiverem envolvidas como parte principal. E como eu falei para você, né? Opa, tá ali a norma A escrita, a norma B muito bem definida, planos, objetivos, metas e tudo mais. Mas quem vai executar tudo isso? As pessoas que estão contidas na organização pública ou privada, independente disso. São as pessoas que executam o serviço. Ah, professor, mas já falaram que nós seríamos substituídos pelas máquinas. Tá, existem serviços que são feitos de forma muito, muito rotineira, que você consegue, lógico, os engenheiros de produção, os engenheiros industriais aí, conseguem montar máquinas que façam aquele serviço. Mas precisa de um engenheiro, não é verdade? Alguém teve que ter um programador, teve que ter pessoas para fabricar todo aquele equipamento. Então, ou seja, as pessoas, elas são insubstituíveis nas organizações. Você já viu alguma organização funcionando 100% robotizada? Claro que não. Os robôs ainda não dominam esse mundo. São as pessoas. E se Deus quiser, vamos continuar. Continua aqui, olha só. Então, de acordo com a LACOMB, O desenvolvimento organizacional abrange grande variedade de enfoques de comportamento e também administração, destinada a tornar mais eficaz o comportamento e as relações entre as pessoas. Isso aqui é muito importante, tá bom? Pela identificação e estudo de problemas de comportamento, de interesses e de valores dos participantes, visando principalmente as formas de mudanças. Olha aqui para mim mais uma vez. A mudança, ela faz parte da nossa vida, tá? Você não é a mesma pessoa que foi ontem. Você não é a mesma pessoa que foi há um ano atrás. Você pode ter engordado, pode ter emagrecido, você pode ter ficado rico, não é verdade? Pode ter, de repente, gastado um pouco mais e estar ali endividado. Nós não somos. As organizações funcionam dessa forma. Elas hoje estão trabalhando em determinado ritmo, mas alguma coisa pode afetar. As pessoas, sejam as pessoas, seja economia, seja política, tantas outras formas, tantos outros aspectos aí. Segue aqui para a gente continuar. Olha, ó. D.O. O D.O., né? Como eu falei para vocês, desenvolvimento organizacional, o D.O. surgiu a partir de 62, no sentido de facilitar o crescimento e o desenvolvimento das organizações, tá bom? É um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental. Lembra que nós falamos lá da teoria do comportamento? Olha só. Então, a teoria do D.O. é um desdobramento prático e operacional. Quem é que faz a prática? Quem é que operaciona? São as pessoas, tá bom? Não se trata explicitamente de uma teoria administrativa, mas sim de um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental em direção à abordagem sistêmica. Eita, professor! Puxou, hein? O sistema lá. Lembra que nós falamos também da teoria geral de sistemas? O corpo humano, as organizações são igual ao corpo humano, que vários órgãos, ou seja, vários setores funcionam de forma interdependente, mas o todo é importante para o bom funcionamento e também para atingir, para alcançar os objetivos desta organização. Como eu sempre falo, seja pública, seja privada, o funcionamento vai ser totalmente parecido, tá? Existem lá pessoas pensantes que fazem estratégias e todos os membros ou todos os órgãos, departamentos são os que vão executar por meio das pessoas. É lógico, cada um dentro da sua área específica, cada um dentro da sua especialidade específica, seguindo a cadeia de comando, lembra lá? A unidade de comando? É exatamente isso, tá? Existe uma cabeça pensadora ou um órgão pensador e esse órgão sai levando toda essa informação para os demais que vão executá-las em busca dos objetivos. Continuamos. Teoria ainda. Leland Bradford, coordenador de um livro juntamente com um grupo de psicólogos, é considerado aí o precursor do movimento de D.O. Tá aqui o bigodudo, né? Olha aí, ó. Bigodão dele aí, ó. Bonitão, tá? Ainda. Dentre outros fatores para a criação deste movimento, está também a pluralidade de mudanças no mundo. Como o quê? Transformações rápidas e inesperadas do ambiente organizacional. Estamos vivendo isso, gente. Aumento do tamanho e da complexidade das organizações, nas organizações, tá? Diversificação e complexidade da tecnologia, exigindo integração entre atividade, eita, entre atividades e pessoas. Olha só isso aqui, ó. Nós falamos, inclusive, na aula passada, volta aqui, na aula passada, sobre a teoria sociotécnica, né? O social e também a técnica voltada para a tecnologia. As pessoas e a tecnologia. Tá aqui, ó. Coloca no slide. Diversificação e complexidade da tecnologia, exigindo integração entre atividades e pessoas. E ainda, mudanças, claro, no comportamento administrativo. Ainda, esse conceito de DO, ele está relacionado com os conceitos de mudança, de capacidade adaptativa da organização, a mudança que ocorre no ambiente. Isso levou a um novo conceito de organização e de cultura organizacional. Vem aqui. As organizações, elas não são aquelas organizações... Ah, tem empresas aí centenárias, professor. Milêniais, não, milenárias também não dá, né? Ó, mas tem empresas centenárias, tem empresas aí que tem muitos anos. Vocês acham que elas são as mesmas desde quando foram fundadas? Claro que não. Claro que não. Elas foram mudando ao longo do tempo, se adaptando à realidade que vinha acontecendo. Passaram por crises, passaram por pandemias, passaram aí por grandes guerras, tá? Mas elas se mantiveram porque conseguiram se adaptar àquela realidade. Claro, muitas vezes sem deixar a sua essência de lado, mas mudando à medida que o mundo também ia mudando, tá? À medida que a tecnologia ia melhorando os seus processos e a forma de lidar com os seus trabalhadores e principalmente os seus resultados a serem entregues aí para a sociedade ou para o público como um todo. Seu público-alvo, tá bom? Continuando aqui. Olha só. Aí criou-se uma cultura, né? Nós falamos de cultura. Cultura organizacional nada mais é do que o conjunto de hábitos, crenças, tradições e valores de uma organização. Todas têm. É aquilo que representa a maneira tradicional e também costumeira de uma organização no seu modo de agir, fazendo com que todos os membros dela passem a agir dentro desta cultura. E vem cá, filho. Olha aqui, ó. A cultura organizacional, ela é aquela, meu querido, que ela não está totalmente escrita. É uma cultura que foi criada ao longo dos anos. A partir do momento que se criam os valores daquela organização, daquela empresa, a cultura vai se criando. Opa! Existem determinadas áreas que são mais informais, mas que funcionam muito bem. Há áreas que são mais formais. Existem as culturas internas também dentro da organização. Isso tudo faz com que ela, na maioria das vezes, consiga alcançar resultados. Se ela está bem estabelecida, se ela está bem estruturada, se ela está bem organizada, com certeza, todos aqueles que lá trabalham vão obter resultados muito bons. Então, essa cultura é algo interno da organização que se criou ao longo dos anos. Não se cria uma cultura, ah, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Não. É ao longo dos anos que se cria uma cultura e, é claro, muito vem da cabeça daqueles criadores daquela organização. Seguimos. Clima. Lá no seu material também fala do clima organizacional, que constitui o meio organizacional e está intimamente ligado à moral e à satisfação das necessidades dos membros da organização. Vem cá de novo, meu filho. Um clima organizacional. É porque está chovendo, é porque está frio, é porque está calor? Claro que não, meu filho. O clima da organização. Como é que você chega numa organização e as pessoas te recebem? Sorrindo, ou chorando, ou com cara feia, né? Não. Lá o clima é leve, lá as pessoas estão sempre conversando, te ajudando, tentando te ajudar da melhor forma para que o teu serviço também saia muito bem feito. Esse clima leve é um clima de amizade, é um clima onde as pessoas de repente marcam ali aquele churrasco no final de semana, aquela confraternização é um negócio muito bem animado. E as organizações, elas trabalham muito bem isso. Nem todas. Às vezes o clima é um pouco pesado, depende da administração, depende da geração, mas isso leva a grande produtividade quando o clima ele é leve, quando o clima ele é feliz, ele é alegre. Então, as organizações trabalham por isso. O desenvolvimento organizacional passa por todas essas etapas para conseguir alcançar os resultados. Precisa das pessoas, mas as pessoas também precisam ter uma cultura e as pessoas precisam trabalhar em um clima leve, um clima que lhe dá satisfação. Imagina um clima pesado, aí você todo dia tem que ir lá. Por isso que muitas pessoas chegam, ai meu Deus, segunda-feira, ai, coragem, né? Coragem, aquele local não é legal. Às vezes não é nem porque o emprego, tá? Mas às vezes é porque o clima é pesado, né? O clima lá dentro não é muito legal. Você já passou por isso? Se você não passou, olha, tomara que não passe, tá? É bem ruim. Eu já passei em alguma outra situação. É bem ruim. Mas se você não passou, cuidado. Começa a observar como é que é o clima dentro das organizações, de onde você trabalha, tá? Começa a analisar. Poxa, legal, todo mundo conversa, todo mundo fala, mas todo mundo também produz, né? Só para ficar na conversa não, tá bom? Seguimos aqui. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional. E o que de fato é esse desenvolvimento, esse DO? O foco principal está em mudar as pessoas. Assim como o ambiente que circunda as relações de trabalho, As consequências desta mudança podem alterar a cultura das organizações. Isso aqui acontece muito, tá bom? Uma vez que as pessoas estão em constante processo de mudança. Ainda, dentre seus pressupostos básicos estão o quê? A constante e rápida mutação do ambiente. Gente, isso aqui, nós estamos vivendo isso. A nossa realidade é essa hoje. A necessidade contínua de adaptação se mudou o ambiente, nós também precisamos nos adaptar. A interação entre indivíduo e organização é necessária, essa interação aqui. Não é só a organização que resolve, não é só o indivíduo que resolve, tá? Tem que ter essa interação. A mudança organizacional deve ser planejada, muitas vezes. Volta aqui. Ela deve ser planejada. Uma mudança organizacional, ela deve ser planejada. Mas, às vezes, você não está preparado. Olha só a situação que estamos vivendo. Muitos tiveram que passar 100% para o EAD, tá? Pessoas que estavam estudando no presencial tiveram que passar 100% para o EAD. Aquele que já estudava no sistema mais híbrido se adaptou numa maior tranquilidade, porque ele já estudava tanto no presencial quanto no EAD. E muitas pessoas já começaram, quem começou a estudar, por exemplo, esse ano, no ano passado, do meio do ano para cá, já começou no EAD 100% e está totalmente adaptado. Pode ser que não se adapte quando for presencial. É isso, tá? O que nós estamos vivendo é exatamente isso. Aconteceu em todas as organizações, não só de ensino, tá? Pessoas que tiveram que fazer seu trabalho, executar suas atividades na sua casa. Não estou falando só do EAD, não. Eu estou falando de milhares de outros trabalhos que foram feitos totalmente no home office, totalmente dentro da sua casa, totalmente somente por uma tela. Aqui não era uma tela desse estúdio maravilhoso que nós temos, era uma tela de celular, era uma tela de computador. As pessoas precisam se adaptar e as organizações também. Seguimos. Há necessidade de participação e de comprometimento. Claro, as pessoas precisam ter comprometimento e querer participar. A melhoria da eficácia organizacional e do bem-estar da organização. A variedade de modelos e estratégias de desenvolvimento organizacional. E é claro, o DO é uma resposta às mudanças. Meu filho, preste bem atenção. A mudança acontece na nossa vida de uma forma muito constante. Vocês vão ver na próxima teoria que nós vamos falar exatamente disso. Precisamos estar preparados? Estamos sempre preparados? Ou não precisamos nem nos preparar? Calma. Nós podemos viver, mas sempre pensando numa margem de erro, sempre pensando numa margem que, opa, aconteceu um problema ali, aconteceu uma situação, mas eu estou totalmente preparado. Isso serve para tudo na sua vida, não somente nas organizações. A preparação, ela precisa ser constante para qualquer coisa que acontecer. Se você está preparado, você se antecipa a uma situação e, é claro, você não passa por apuros. Ah, estava para esperar essa pandemia, professor? Claro que não. Ninguém estava esperando algo desse tipo. Mas aconteceu, nós precisamos nos adaptar. Seguimos no conteúdo. Vamos falar agora, então, da teoria contingencial. O que é isso, professor? Segundo o dicionário priberã, online, tá bom? Contingencial é um adjetivo de dois gêneros, tá bom? Em termos gerais, é algo que pode ou não acontecer. Ih, professor, ficou meio confuso, hein? Dois gêneros, tudo bem, tá? Mas é algo que pode ou não acontecer. Estávamos falando de mudanças, tá bom? É incerto, duvidoso, que acontece por acaso ou por acidente. Vem aqui. A pandemia aconteceu por acaso? Aconteceu por acidente? Mas aconteceu. Ninguém sabe. Nós sabemos é que um vírus se espalhou e esse vírus chegou. E nós precisamos nos adaptar. Aconteceu. Vamos dar uma olhada mais para frente aqui, ó. Segundo Jacob sem neto, lá em 2009, essa abordagem preconiza a ideia de que há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização. E que, por esse motivo, não há uma única e melhor maneira de administrá-la, mas sim várias alternativas. É isso mesmo, ó. Isto é, a escolha da melhor solução depende de cada caso ou das contingências. Vem cá. Olha só isso. Alterações que podem acontecer. Veja bem. Fatores que influenciam a organização. E eu já venho falando isso há muito tempo, desde a aula 1, desde a aula de apresentação, na qual eu venho falando que tudo influencia as organizações. A política influencia totalmente. A economia influencia totalmente. Só o privado. Claro que não. O público também. A política influencia no público. A economia influencia no público. Tudo influencia no público e no privado. Alguma coisa vai sobrar para algum desses lados. E é exatamente o que nós estamos falando dessa questão da teoria contingencial. Vamos para mais coisas. E aí eu trouxe aqui para vocês, inclusive, a imagem de várias mudanças. Nós passamos no ano por quatro estações. E essas estações, olha só o que acontece com a árvore aqui, ao longo dessas quatro estações no ano. Não é verdade? Uma hora ela está mais cheia, outra hora ela está secando, está nascendo, está mais seca. Assim como aconteceu com a evolução do homem. Até onde nós chegamos aqui? De onde viemos? Essa aqui é a teoria científica, na verdade. E onde nós chegamos aqui? A teoria da ciência humana. Tá bom? E o que seria essa teoria ainda? Nada é permanente, exceto a mudança. Vem cá. Ano passado eu gravei uma live. Eu, professor Jorge, professor aqui do campus Porto Velho, Zona Norte, aqui do Instituto Federal, falando exatamente desta situação. Foi logo no início da pandemia. Nada é permanente, exceto a mudança. Você não é a mesma pessoa que foi ontem. Você não é a mesma pessoa que foi mês passado. Você não é a mesma pessoa de dez anos atrás. Você mudou. As coisas mudaram. As pessoas mudaram. A forma de ver as coisas mudaram. Tudo muda nessa vida. Hoje você está bem. Amanhã você pode estar melhor ainda. Mas também você pode adoecer. De uma hora pra outra você está ali muito bem trabalhando. E aí cai uma gripinha ali, um resfriado, alguma coisa, você adoece. Toma ali um resfenol, alguma coisa, sei lá, algum remédio, um antigripal. E aí você melhora. Nas organizações acontece isso também. Tudo está indo muito bem até uma máquina quebrar para a produção. Deixou de produzir mil unidades por dia. Deixou de produzir dez mil unidades por dia. Ah, está tudo funcionando muito bem. Um sistema simplesmente travou e parou todo o sistema de produção. Opa, parou. A fábrica parou. O que vai fazer? É um sistema. É um vírus que se instalou nas máquinas. É alguma coisa que aconteceu que simplesmente travou. Estávamos preparados para isso? Não. Ninguém estava preparado. Pode até ser que estava. Ah, a energia foi embora. Mas nós temos o gerador. E o gerador começou a funcionar, só que ele não tem capacidade para atender toda a produção. Então, uma parte vai ficar comprometida. É isso que acontece. Nada é permanente, exceto a mudança. Já dizia ali, Heráclito de Éfeso. Na verdade, lá na mitologia. Então, você começa a se pensar. Meu Deus, professor. E isso acontece mesmo nas organizações. Claro que acontece. A teoria, ela nada mais é do que uma prática, uma vivência acontecida, tá? Ou algo necessário para que se mudem as coisas. Opa, que se mude a forma de pensamento. Você está aqui estudando. Você está aí assistindo a minha aula da sua casa, do seu trabalho, na sua cama, no seu sofá, na sua mesa do home office. Mas você está aí estudando e aprendendo. Tu está mudando a partir de agora que tu está aprendendo coisas novas. Tu está aprendendo a minha disciplina, a disciplina de outros professores. E isso vai te levar a um outro patamar da sua vida. Um outro patamar, é lógico, intelectual. E é claro que vai afetar a sua cultura, vai afetar o seu lado social. Porque você vai começar a se comunicar com outras pessoas. Porque você agora tem um novo conhecimento. É isso que acontece na nossa vida. Seguimos. Então, outro fator foi exatamente o coronavírus. Falei tanto da pandemia aqui que você começa a se perguntar. Meu Deus, o professor só falou verdades ali. Claro, existem tantos outros fatores que podem acontecer na nossa vida e que vão fazer mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, o jeito das organizações começarem a trabalhar, a tratar também aqueles que estão lá dentro. Houve desemprego, mas também teve empresas que cresceram muito e passaram a contratar mais ainda do que antes. Isso acontece na nossa vida. Nada é permanente, exceto a mudança. Então, não podemos afirmar que esta teoria se aplica na administração pública. Não podemos afirmar. Uma vez que ela permanece inalterável na maioria dos seus processos, quando se trata de ter que realizar alterações de última hora. Por quê? Na administração pública, por que não dá simplesmente fazer uma mudança de última hora? Porque nós precisamos atender a lei. Existe uma lei maior que nos rege, que nos regulamenta. Então, nós precisamos primeiro verificar o que a lei nos permite fazer. Ah, não dá para fazer uma mudança de última hora. Não, não dá. Tem que sentar, analisar o que nós vamos atender a lei, o que a lei permite que a gente faça. E se a lei não permite que nós fazemos nada, então vai ter que passar por um processo de alteração naquela lei. Ah, mas vai ter um prejuízo muito grande. Passamos por um período emergencial, onde nós podemos ferir, tá? Ferir a lei para poder não ter um prejuízo maior, tanto para o Estado quanto para a sociedade. E na administração privada? Acontece da mesma forma. Porém, lá não tem uma lei. Lá, se o proprietário falar, vamos fazer as alterações necessárias para atender o nosso público-alvo, cumpra-se a partir daí. É claro que tudo é muito feito, tudo é feito muito planejado, de uma forma muito bem organizada, para que não tenha prejuízo. Afinal de contas, é privado. E às vezes um prejuízo pode causar até o fechamento, a falência dessa empresa. Seguimos. Sua timeline aí. Nós falamos então hoje da teoria do desenvolvimento organizacional, a teoria do DO, e também da teoria contingencial, tá bom? E nós vamos falar na próxima aula, na nossa aula de número 5, vamos falar sobre o método japonês de produção e também da governança mais à frente. Até mais, querido. Desejo a você um ótimo estudo. Reveja essa aula, reveja o material que está disponível. Eu queria saber um pouco mais, porque eu li lá no material, só tem 20 páginas, professor. É, meu querido. Vai lá no livro, nossa biblioteca virtual no SWAP, ela está disponível. Tem muito conteúdo para você aprender, para você conhecer ainda mais. Muito obrigado e até lá. Educação à distância, mudando realidades.